Estamos aqui com Dona Marlene Soares de Souza, que acabou de receber o seu documento de posse da sua casa. Agora ela tem aí, agora pode dizer, a minha casa é minha, né Dona Marlene? A casa é minha sim, graças a Deus, tô muito feliz, tá? Quanto tempo a senhora esperava por isso? Ah, eu tô com dois anos que eu tô morando aqui, né? Mas eu já esperava, eu comecei a oferecer esse documento agora no final do ano, em dezembro. E graças a Deus já fui contemplada em receber meus documentos. Tô muito feliz, tá? Agora estamos aqui com Dona Romilda Souza Machado também, recebendo seu documento. Agora a casa é de quem? É minha. Agora alguém pode tomar? Não. Tá feliz, Dona Romilda? Muito, muito feliz. Agradeço muito a Deus primeiramente, Doutor Marcelo, que consegui. Porque eu andei muito e nunca consegui. Nunca consegui. Agora eu consegui. Não me diga a Deus. Quanto tempo a senhora estava esperando? Ih, muito tempo. Já passei por vários prefeitos da cidade, que eu trabalhei 30 anos. Já passei por vários prefeitos e nunca consegui. Agora chegou minhas vezes. Muito obrigada. A importância desse momento começar o ano 2023 nesse pique aí. É com muito trabalho. A gente tá aqui na administração, sempre focado e atender o interesse do cidadão. Eu fico feliz em estar começando o ano de forma acelerada. Eu já tinha falado que esse ano 2023 promete. É muito trabalho, muita realização, muita entrega para a sociedade de Teixeira de Freitas. Hoje o dia realmente foi bem cansativo, mas é um cansaço que nos deixa felizes. E encerrando o dia hoje, entregando os títulos dominiais. Então foram mais de 100 títulos de moradores do Colina Verde, Liberdade 1, Liberdade 2. A gente vai seguir o trabalho. E isso é importante. A gente vê o depoimento das pessoas aqui que nunca conseguiram. É ter o título, o seu imóvel. Então hoje ela já tem em mãos. Então vamos continuar trabalhando. 2023 vai ser um ano acelerado. E a emoção de ouvir os depoimentos dessas pessoas ali naquele momento em que elas... Fez aquele depoimento da felicidade delas. Isso é gratificante. Administrar a cidade é cansativo. São muitos problemas. Tem muito desgaste. Mas são exatamente momentos como esse. Onde a gente vê o trabalho para a sociedade. E a gente ouve o depoimento do cidadão. É que ele foi beneficiado. Isso renova as nossas energias. E nos dá força para seguir em frente. E nos prova que estamos no caminho certo. Ou seja, é um trabalho voltado para a sociedade de Teixeira de Freitas. É um trabalho voltado para a sociedade.